Eu não sei se vocês sabem, mas hoje é dia do agricultor. Inclusive até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipacajus realizou a festa do agricultor. E com certeza a gente observa que se comemorar o dia do agricultor, é um campo muito amplo que envolve vários setores, a cadeia alimentícia, como no caso a farinha da mandioca, o caju, a castanha, enfim. Mas nós íamos falar justamente com o secretário de agricultura, recursos hídricos e pesca, o Ricardo Motos, para saber a verdade, primeira mão, como é que está a questão da distribuição dos peixes nos açudes de Ipacajus e Ricardo. Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia a todos do Grupo Liberdade. É uma satisfação imensa estar falando com vocês mais uma vez. Falar agora de um assunto tão importante, que é sobre a pesca, já que nós representamos não só a agricultura, mas pesca e recursos hídricos também. E nós protocolamos alguns dias atrás, lá na Secretaria da Pesca, no qual eu mando um abraço especial para o meu amigo doutor Tiago, tivemos também na Secretaria da SDA, no qual eu mando um abraço especial também para a nossa Secretaria de Assis de Inís, e protocolamos lá um ofício pedindo o peixamento aqui para o nosso município, já que nós sabíamos que tem um projeto do governo do estado, que será feito o peixamento em todo o estado do Ceará. Serão distribuídos aproximadamente 50 milhões de alevinos, e nós prontamente fomos atendidos. Inclusive, esse projeto foi lançado aqui no município de Pacajus, no qual veio o compromisso e a parceria que o município de Pacajus tem com o governo do estado. Nós lançamos esse projeto e já começamos a distribuição dos alevinos nos nossos reservatórios. Já colocamos no açude Pacajus, colocamos no açude da Dona Dica, lá na Pauliceia, colocamos na Lagoa da Cavalaria, na Lagoa do Pascoal, colocamos também na Lagoa do Cumaru, entre outros. E estamos esperando já, já distribuímos já 40 mil, estamos esperando a outra remessa para nós distribuir mais ainda nos reservatórios do nosso município. Ricardo, eu te pergunto, nós sabemos que a distribuição dos alevinos nos açudes, nos reservatórios, como você bem falou, é necessária. Mas temos alguns problemas aqui enfrentados, como por exemplo, o açude dos carros, a questão do aumento das algas, açude e castimbão em si, onde inclusive até nós realizamos várias matérias no açude dos carros, e a mortalidade de peixe lá é enorme. Tem algum projeto para se saber o que estaria causando esse fenômeno? Com certeza, Chico. Inclusive, nós não colocamos, nós não povoamos nem o açude do Cacimbão, nem o açude dos carros, justamente por esse problema. Então, eu estou fazendo um ofício agora, na próxima semana, eu vou levar um ofício à SDA também, para a gente fazer um estudo para ver o que está acontecendo nesses reservatórios. Já que nós sabemos que o Cacimbão já foi limpo várias vezes. O nosso prefeito Bruno Figueiredo, no qual eu mando um abraço todo especial, ele tem feito um trabalho todo especial ali no açude do Cacimbão, infelizmente limpa, com poucos dias você vê que volta de novo. É o chamado enxugar gelo, né? O chamado enxugar gelo. Então, assim, nós vamos fazer um protocolo agora, vamos fazer um ofício. Na próxima semana, eu estou levando esse ofício para se fazer o que nós chamamos de quê? Uma experiência lá, que eles trazem perante ao governo do estado, para eles trazerem realmente um estudo adequado para poder fazer o serviço e ficar feito, né? Já que, volto a dizer, o nosso prefeito tem tido um apreço todo especial ali com o Cacimbão e quando é com dois, três dias depois, quando a gente vê, já volta tudo de novo. Ricardo, virando a página, no início da matéria eu falei que hoje era um dia muito especial. E você, como secretário de Agricultura, qual seria a mensagem que o secretário, vereador Ricardo Motz, deixaria para todos os agricultores? Rapaz, muito feliz, né? Hoje, dia do agricultor, dia 28 de julho, né? Eu comemoro o dia do agricultor. Hoje, eu como estou como secretário de Agricultura, tenho um prazer imenso de parabenizar essa categoria que realmente é quem bota, é quem produz a comida que comemos, né? Então, assim, é só agradecer e parabenizar o homem do campo e os agricultores por esse dia tão especial e dizer para eles que nós temos feito o melhor por vocês e podem contar com a gente. Como secretário de Agricultura, a gente tem feito, tem visitado, tem levado tecnologia, parceria e isso é o que eu vou continuar fazendo enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Agricultura do nosso município de Pacajus. Acho que é importante falar do homem do campo, da mulher do campo, daquelas pessoas que convivem no seu dia a dia, respiram a agricultura. Eu acho que, acima de tudo, e acima de tudo o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro, com Anderson Carvalho e através da nossa equipe de reportagem, levando a todos o conhecimento. Sempre a gente realiza várias matérias no sindicato, a gente tem a oportunidade de conversar, são pessoas simples, mas que, acima de tudo, merecem o nosso respeito. Aqui a gente tira o chapéu, acima de tudo, porque são pessoas que alimentam a população de maneira simples, né? São pessoas simples, Chico, são pessoas realmente diferenciadas. Quando até uma visita, como eu tive agora no último sábado, fazendo a visita ali no bairro do Pascoal, na comunidade do Pascoal e na comunidade da Paulicea, e você sente o apreço, a maneira que o homem do campo... A receptividade. A receptividade é importante demais e você se sente em casa. Então, assim, realmente estão de parabéns e, volto a dizer, são... a importância do agricultor é tão grande, que se todos nós, pessoas como um, desse realmente valor, seria... nós trataríamos o homem do campo assim, na palma da mão. Por quê? Porque é quem produz o que nós comemos, né? Independente de onde nós nascemos, onde nós estamos morando hoje, o alimento que chega na nossa mesa é através do agricultor. Então, parabéns, agricultores. Mais uma vez, eu só tenho que parabenizar pela simplicidade, pela humildade e, principalmente, por ser tão importante para todos nós. Ok. Obrigado, Ricardo. Quero só agradecer também, Chico, a você e a todos da TV Liberdade. Sempre que for solicitado, nós estamos aqui para esclarecer, para levar o que tem acontecido na nossa Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca. Então, agradeço mais uma vez e que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Amém. E para encerrar a matéria, a todos os agricultores, nossos sinceros parabéns. Com imagens de Adneio Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.